No último vídeo de guerra, eu fui contratado pelo Tenshi, onde o objetivo era eu derrotar todos os outros participantes e conseguir cada vez mais modos. Então eu me preparei muito forte pra ser um deus nesse guerra. Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu. Rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu descobri o Farms, mano. Sim, mano, eu descobri muito o Farms e é muito meta, tá ligado? Você fica derrotando o Goku, mano, e o Goku te dá muito dos negócios, muito dinheiro. E, mano, eu descobri outra coisa. Deuses são muito fáceis de fazer e muito fortes. E eu tô aqui com o Zeus Adaman e, tipo, ele dá força 9, vida 140. E é um modo muito fácil de se fazer, se liga. Você vem aqui e escreve Zeus. Você só vai precisar, tipo, desse Zeusinho aqui, que é com essa energia que é bem fácil de fazer a Alpha. E essa daqui que é um pouco mais difícil. Porém, mano, não é tão difícil. Porque essa energia se faz com a Multiversal Beta. E ela se faz com essa vermelha. É daí que vocês vão entender. É agora que vocês vão entender. O Goku só dropa essa vermelha. Então se liga nisso daqui, rapaziada. Sim, eu descobri o Farms. E nisso eu consegui fazer vários deuses e também consegui abrir algumas Lux. Que nem tem o Thor for Power, o Adão Olhos do Senhor. Tem dois deuses aqui. Tem três deuses aqui. E tem o Poseidon, mano. Você vê, eu tô muito forte. E também tô com essas Lucky Blocks. Que é com elas que eu tava conseguindo pegar esses deuses. Então vamos abrir essas 18 Lucky Blocks aqui pra ficar bem suave. Aqui. Nossa, já vi umas coisas bem boas, mano. Eu tenho que conseguir logo o meu modo do Slime. Ah, peguei o Itigo, galera. Esse modo aqui eu vou usar ele pra... Ah, não é o Itigo, não. Eu quero muito o Itigo pra usar pra fazer o modo. Eu falei, já tô pegando deuses aqui, cara. Tipo, deuses é muito bom. E eu vou mostrar como é fácil você farmar em deuses. Modinha aqui. É um Grimório, mano. Talvez seja uma espada, tá ligado? Se for... Jinyu. Jinyu, galera. Bom, esse daqui eu vou transformar isso daqui em um monstro depois, cara. Vou pegar e colocar o Jinyu aqui que eu vou transformar isso daqui em um monstro. Esse Vandora depois eu vou usar pra fazer o meu Rimuru Tempeste. Continuar abrindo aqui. Papum. Tá, não sei o que que é isso. Tá, eu acho que veio outro deus. Uh, veio o Jiren. E também tem o Gokubase. Dá pra fazer o vestido superior depois. Ah, outro deus. E... E eu tenho que ver esse Grimório aqui. Vamos ver o Grimório. Hum, não consigo usar o Grimório ainda. Então eu vou guardar ele aqui. Galera, como eu tô com o Jiren, eu vou usar o Jiren e depois eu equipe os deuses por cima, já que ele é mais forte. Esse é salário. Ah, e é porque você equipa o modo mais fraco por cima. Então eu vou começar a equipar o modo mais forte por cima, tá? Ainda tem essas três Lux Road. E isso daqui que eu comprei porque eu não sei o que que é e eu queria abrir em vídeo. Então vamos abrir e... Ah, é de armadura. Cara, entendi então. Eu não sabia o que que era, mas agora eu descobri que é de armadura. Vamos abrir aqui pra ver se eu pego espadas também. Uh, veio uma espada legal. Veio duas espadas. Veio três espadas. Vamos ver qual dá mais dano. Oito, oito e dezesseis, tá? Eu vou usar essa de dezesseis. Agora é só um tridente. E agora eu posso abrir as minhas Lux em paz, galera. Bom, sim, eu vou abrir minhas Lux em paz. Depois eu faço meus Crafts. Tá, vamos ver se... Ah, poção de força não. Pior que eu tô com o inventário muito cheio. Eu vou ter que esvaziar meu inventário em algum momento. Então, peraí. Tá, tô com o inventário vazio agora. Espero que dê bom. Eu tive a sorte de todos os Epis e eu consegui Cap, né, mano? Então, bom, eu espero que esse Epi eu consiga Cap também, tá? Armadura eu tô pegando de bastante. Mas armadura de ferro eu não vou precisar usar. Pô, de diamante é boa. Comida também é muito bom, tá? Tá, eu quero Cap. Venha, Cap, por favor. Venha, Cap, por favor. Galera, porque a sorte tá na grama. Falei. É que a sorte tá na grama. Vamos lá, aproveitar que a sorte tá na grama. Ender chest. Tá, essas poção. Fui aí outra poção. Vai, Cap agora, por favor. Bum, ah, tá bom. Vem o minério. Tá, não tá tão zoado, não. Tá, vem o minério. O minério já é bem safe. Eu consegui pegar 5 maçã dourada normal. Tá, agora eu vou ter que fazer o crafting, mano. Eu acho que o PvP ainda não tá ontem, porque todo mundo começou o vídeo agora. Pelo menos nas primeiras vezes eu consigo começar o vídeo junto com todo mundo, cara. Eu sempre começo atrasado, tá ligado? Mas hoje eu consegui começar junto. Então eu acho que vai ser bem safe. O que eu quero fazer? Eu quero transformar o meu Vegeta num Vegeta bem avançado, tá ligado? Naquele Vegeta Ego. Deixa eu ver aqui. Vegeta, pra fazer o Ego eu preciso dessa Multiversal Beta. Então eu vou fazer essas Multiversal Beta agora. Beleza, vamos fazer uma picareta aqui rápido. Só pra ficar mais fácil, galera. Beleza, pega 3. Multiversal Beta eu já tenho algumas. Mano, o Eni tá querendo falar comigo. O que que é? Eu não sei. Multiversal Beta. Tá, eu vou precisar de 8, galera. Então eu vou tentar fazer só 8. 7. Ah, já tá ótimo. Aí, toma. Toma, galera. Foi o que eu falei. Bem safe. Tem que fazer as coisas rápido antes que o Eni chega aqui, véi. Porque se ele decide me matar do nada... Porque esse homem é meio louco. Então. Beleza, fiz aqui o Vegeta. Vamos testar agora esse modo. Seja forte, por favor. Força 9. Um modo interessantíssimo esse. Vou até guardar o Jiren. E o que eu acho que eu vou evoluir meus... Mano, Torfo. Poverdons. Senhor. Caraca, eu tô... Não tô mal, não. Gohan. Não tô mal, não, galera. Tá, puxa. Eu não tô nada mal, véi. Tô literalmente nada mal, galera. Só faltava o Mender Pill, mano. Vou guardar umas comidas aqui também. Pra casa eu vá de base. Beleza. E vou aproveitar e vou levar esse Goku, mano. Goku aqui é o meta. Eu já falei pra vocês, mano. Até esse aqui, que não é um Goku tão bom, já troca uma energia legal, véi. Se liga. É essa energia Multiversal Alpha. Olha isso daqui, vocês vão ver que não é nem meme. Esse Goku é um meta, mano. Tipo, nem é tão difícil de matar ele, porque ele não me alcança. E eu só continuo batendo nele, tá ligado? Ó, calma. E eu tava farmando com Zeus. Então eu tava me matando bem mais rápido. Que nem eu falei. 10. 10, tá, galera? 10. É muito meta ficar caçando esses Goku. Tá, agora eu quero saber o que o doido quer falar comigo, mano. E bom, hoje é o dia dos deuses, galera. Sim, mano. Deuses tem no guerra, tá? Tem deuses no guerra, rapaziada. Porque, mano, olha o tanto de deuses aqui, véi. Meu Deus. Eu quero ver pra mudar o Thor mesmo. Porque eu já tô com o Thor aqui. Já consegui um Thor full power, galera. Só com o Goku, tá ligado? Só o Goku fez eu fazer outro Thor full power, mano. Foi o que eu falei, galera. Um Goku fez eu fazer o Thor full power, mano. Olha aqui. Zeus bombado. Tudo com esses itens de Goku, cara. Tipo, só os Goku tá fazendo eu fazer isso. Olha aqui. Nem vai ser tão difícil eu fazer outro Zeus. É Multiversal Omega, cara. Agora que eu já descobri o Farms, né, galera? Tá mais fácil. Preciso de dois. Não, vou precisar de mais. Ui. Tá, vou ver se eu consigo craftar. Falta dois, galera. Se eu morrer craftando, vou ficar muito triste. Tá, mas eu tô gastando tudo pra fazer outro Zeus. É, e o PvP já tá um. Vou ter que parar de vacilar. Vamos. Tá, aqui já tem o suficiente pra fazer dois. Tá. Dois. Pega o Zeus. Zeus bombado. Pronto. Outro Zeus vai dar, mano. Eu vou usar essas paradas, né? Essa é a hora que até dá pra ir. Então, vamos. Eu não tô com uma tão forte, porque tem umas que é mais de 20 de dano. E a minha não dá tudo isso de dano, não. Agora tem que achar pessoas pro PvP. Eita, poxa. Tá. Ele deve tava com pouca vida, mano. Só que eu não tava vendo ele. Tá, quebrou a armadura dele. Boa. Tá, mas ele tá de Gohan. Eita, tá sem modo. Deve tá sem modo pra ele ficar por cima. Tá trocando a armadura. Beleza. Mano, às vezes ele não toma dano. Eu não sei o porquê disso, véi. Olha aqui. Tá, ele comeu. Tá, ele comeu. Eu vou comer também. Eu apertei se ele queria falar comigo. Tá, eu tenho que tá ligeiro, então. Vou pegar o outro Zeus antes. Tá, tô com dois Zeus. Eu perdi meu Vegeta. Mas não tem problema, não. Eu quero achar um lugar pra craftar. Pronto. Tá, ele quer falar comigo no spawn, mano. E eu não sei sobre o quê, véi. Tô colando. Inê. Seguem, véi. Eu não tava te vendo. Oi. Ó, quanto que essa espada dá de dano, aliás? Essa aqui? Ela dá 16. Ah, mesmo tanto que a minha. É, porque as outras que eu vi dava, tipo, 20 pra cima. Eu falei, ah, não vou usar, não. Ó, é o seguinte, mano. Eu tenho uma oferta pra te fazer, véi. Ela é bem boba. Porém, pra mim, ela é muito importante, tá ligado? Pode ser. Fala aí. Ó, eu te dou um modo e um stand raro. Em troca de você simplesmente só abrir meus luck blocks. Ah, mas que comodo. Peraí, deixa eu só esvaziar meu inventário, então, pra pegar suas coisas. O mesmo, o mesmo que você tá. O Zeus odamante e o... É, um Zeus odamante e um stand raro. Tá, e todos os itens vai ter que ir pra você? Não, não. Eu só quero as capas. O que sobrar, você pode pegar pra você. Você quer fazer, então, uma troca melhor? Hã? É, eu pego só 40% das capas que vêm, das maçãs? Não. Tá louco? 40% você acha muito? 30%. Ô, tá louco? Não, 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 não. Tá. É que eu tenho muita sorte, mano. Obrigado. Ah, cara, não é possível que você pegue dois packs de... Faz o seguinte, pega os bagulhos, depois você me fala quantos, sem mentir, hein? Não, não, vai estar gravado, não tem nem como mentir. Beleza. Então, mano, tenta me enganar, porque eu não tô tentando te enganar em nada. Tá bom. Beleza? Você pega e depois a gente, sei lá, é... Negocia. Deixa eu colocar um endotipo, então. Depois eu te dou isso aqui, ó. Como, tipo, memória de confiança. Ok. Olha isso aí. Ah, pode ser. Eu tenho aquele dourado, só que eu não tô usando. O Gold Experience normal, sem ser o Heiken? Não, não. O mais raro. Ah, tá. O Heiken? É que ele fica fazendo um barulho muito chato no meu ouvido. Ah, tá. Bom, olha isso aqui. Deixa eu ver. Meu Deus. Eu não abro. Tá, eu consigo fazer um estrago com isso, sério. Eu não tenho... Eu não tenho um pingo de sorte. Não faz sentido eu abrir. Tá, então deixa eu só eliminar um pouquinho de espaço aqui no Mender Chest, que eu não tenho espaço. Era... Tá, tirei. Beleza. Vem cá, você usou o Grimório pra quê, mano? Eu não consigo tirar ele. Ah, tá. Tipo, eu peguei ele no primeiro episódio na Lucky e nunca mais saiu. Calma aí, senão vai travar você. Tô jogando um pouquinho de item aqui e vou tacar fogo. Mano, vai lá à vontade. Depois a gente negocia, então, depois de abrir todas as Lucky Block, tá? Aí você me fala quantos recursos deu e a gente, sei lá, faz algo em cima disso. Bom, como o PVP tá on e pode vir alguém me matar pelas costas enquanto eu vou tá abrindo, você acha melhor eu abrir, tipo, amanhã quando o PVP estiver off? Cara, por mim tudo faz. Eu acho que comigo aqui do lado ninguém vai te matar, não. Você quer que eu abra aqui do seu lado agora? Qualquer coisa não é feliz também. Por mim tanto faz, eu vou... Só que é muita, não, aqui ó, 90. Então, eu vou rodar atrás de deixar player, então abre o que você quiser, mano. Pode ser, então pode ser. Vamos, vou deixar aqui amanhã eu entrego os itens. Pode ser, então? Tudo, 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 tudo. Eu vou fazer até um baú só pra você. Fechou, então. É isso, qualquer coisa você me conta na minha base, sabe onde fica? Vamos, vamos, vamos ver se sua sorte é boa mesmo. Mano. Aliás, você ativou um, você ativou um Zeus da Mante por cima de um Ego? Foi. Nossa. Você sabe quanto de vida eu tava? Ah. 70. Era dois tápulos. Ah, eu imaginei que você tava quase morrendo, mas eu não imaginei que você... Eu não imaginei que você ia ser tão burro que ia ativar o Zeus da Mante por cima do Ego, velho. Por quê? Pô, o Zeus da Mante é inferior, né? Não, é mais forte. Por isso que eu fiz isso. O Zeus da Mante? Sim. Do que o Ego? Sim. Nossa, esse é novo, hein? Aí, ó. Você tá pegando já um mini tutorial dado, mas ele é mais forte, eu testei. Porque eu falei, bom, se for pra equipar, vou equipar o mais forte por cima. Se não, é mais fraco. Se não, aí, pô, só vou decretar a minha morte. Cadê essa aqui? Puxa. O quê? Tem um Jiren aqui, mano. Quer matar ele ou quer que eu mato? Não, é meu. Tá só correndo. Esse aqui tem cara do Lion, velho. Só corre, não ataca de volta. Ele que me deu essa espada aqui. Ele só correu, não me atacou de volta, não, velho. O Jiren é muito feio nessa lado. Olha a cabeça de ovo dele. É, era o Lion. Falei. Acertei, pô. E com a mesma espadinha, velho. Meu Deus. Bom, acabei de formar o Jiren, pelo menos. Perdi uma calça e ganhei o Jiren, tá ótimo. Bom, então beleza, então. Feito o nosso trato, fechado? Beleza. Tá, antes eu só vou tentar tirar o PVP com a Ju, pode ser? Quer trocar uma espada dessa por uma dessa aqui que eu tenho? A do Jugo? É, a do Jugo por essa aqui que eu tenho? Ela dá quanta de dano? Mesmo dano. 16 mesmo? É. Então eu troco, cara. Essa daqui não dá pra enxergar quase nada. Já manda o BRO. É que eu acho essa aqui muito estilosa, velho. Não, ela é estilosa, mas não dá pra enxergar. Meu, o que que o Lion tá batendo, velho? Sei lá. O cara é doido. Ele é meio... Beleza, eu vou tentar lá porque eu vou prometir tirar o PVP com a Ju, beleza? Boa sorte. Por que? Você acha que ela tá muito forte? Não, não. Só tô dizendo boa sorte mesmo. Acho que ela é fraca. Ah, beleza, valeu. Tá. Eu vou tentar tirar o PVP com a Ju. Tá, eu acho que eu devo ganhar da Ju, mano. Bom, pelo... Tenho uma missão de abrir Lucky Blocks agora. Então, beleza. E o modo que eu pegar eu vou dar pro Tenchi. Vamos lá. Round 2. Ela foi a trocar de armadura. Nossa, eu falo que tem as vezes que não dá dano e eu não sei o motivo. Beleza, já dei 3 dano dela. Mano, ela só ganha isso aqui se o modo dela for mais forte, tá ligado? Porque eu tô com espada de mais dano, eu tô com armadura melhor e eu dei mais tapa. Mas eu acho que o modo dela é que nem o meu. Vamos lá. Eu tô batendo bem mais. Bota mais nisso aqui. Nossa, bota muito mais nisso. Matei. É isso. Vou pegar aqui as coisinhas. Ela tinha de arpeio, uma das coisas que eu não tenho. Nossa senhora, eu tô com 2 vezes o Adamant. Eu vou guardar os modos na minha base. Eu vou dar um Adamant, tipo, pro Tenchi. Tá, falei até pra ele avisar. Mano, bom que o Jiren se pega no Lucky Block, cara. Então, é bem de você. Tem vários Jiren que é modo forte. Beleza? Tá, combeio Lion. Mano, combeio muito Lion aqui, véi. Combeio demais o Lion, meu Deus. Eu não tô conseguindo saber quando acerto ele, mas eu escuto o barulho. E o barulho dele tomando... Ô, Tenchi, sai do meio, Tenchi. Meu Deus, Tenchi. Beleza, acertei aqui o Lion, mais uma. Beleza, matei o Lion. Deixa eu pegar aqui o modo. Tenchi. Oi. Então, lembra que você tinha me contratado? Aham. Vem pra cá, consegui farmar modo em cima dos players. Aí sim, velhinho. Cadê? Vem cá, vem cá. Eu vou te dar dois modos fortes, inclusive um bem mais forte do que você me deu. Gê? Vem cá, tá me seguindo? É que eu ia pro Lion não pegar. Eu tô seguindo, mano. Nossa, eu queria matar muito esse Lion, tava focando em mim, véi. A gente precisa só achar um Ender Chest agora, véi. Ué, tinha um lá atrás, não? Aqui, aqui, aqui. Aqui tem, ó. Mano, você não sabe o que eu achei. O quê? Só tem que me seguir um pouco. O quê? Tá, velho, me segue. Tô seguindo. Espero que seja algo bom. Eu não sei se é bom, mas é meio que uma base, véi. Ah. Ó, eu... Essa daqui? Não. Tá, vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá. Tô te seguindo aí. Bom, é uma casa muito engraçada, véi. Não tinha teto e não tinha nada? É, essa mesmo, mano. Caramba, você me perdi. Eu tô aqui, ó. Tira o shift. Aqui? É, é uma casa tipo essa. Vem aqui. Ah, eu acho que eu já vi. Eu sei não onde tá a da Ju. Então, ó. Será que é a da Ju, mano? Não, a dela é uma branquinha. Se você quiser lá roubar. Ah, tá. Nem vou, véi. Mano, mas eu sei que tinha um modo lá interessante. Tem alguns itens, mano. É que eu não consigo ver. Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Eu tô ligado. Só tem, tipo, duas casas dessas amarelas. É, duas. Eu acho que é uma do lado oposto do mapa. É, acho que deve ser do outro lado do mapa, não é? É, então, provavelmente. Então, vem por aqui, ó. Aí, eu tô indo. Segue o pai que provavelmente você vai se perder, mas vamos. Meu Deus. Confia na Cal, confia. Mano, vai dar muito bom isso, véi. Não, não. Espera, espera. Cara, mas você vai gostar dos modos, hein, véi. Mano, eu espero também, mas... Nossa, a casa da Ju era por aqui, véi. Eu consegui fazer um Gohan. Consegui fazer um Gohan? Gente, mano, eu acho que ele é o segundo modo mais forte da Adam. Mano, que bom, né? Não tem aqueles modos supremos lá? O modo mais forte é o Rimuru Tempest. Hum... De slime. Aqui, ó. Achei. Achou? Acho que é essa casa aqui. Se é uma igual àquela... Tá, então... Vamos ver. Aqui, ó. Tem até uma entrada de bloco. Pô, aqui tem até um baú. Essa daqui? Essa daqui mesmo. Qual modo você tá falando? Mano, tinha o stand, né? Daí tinha o Jack. Ah, eu peguei. O Jack Estripador. Você tem que se ensurar isso, mano. Você tem que se ensurar isso do vídeo, mano. Olha o que você tá falando. Mas é esse daí, mano. É isso mesmo. Beleza. É, aí, ó. Jack Full Power. Eu não sei nem se é bom, mas eu peguei. Deve ser, deve ser. Bom, tá. Você quer, então, os modos que eu peguei? Eu preciso, mano. Primeiramente, eu tomo esse Jiren. Foi um que eu peguei. E o que eu peguei... Tá, deixa eu guardar esse daqui. Girei. Você me deu um Thor, você lembra? Sim, um Thor for Power. Então, tomo Zeus. Eu tô dando o deus mais forte de todos. Você matou o Ené? Não, mas eu tenho ele. Eu acho que você pegou de mim, mano. Eu tirei para o EP com... Não, não. Você pegou de mim, mano. Porque o Ené me matou e você tava lá no lado. Não tem problema não. Tô mais um aqui, ó. É, devolveu, devolveu. Tô mais um aqui, então. O quê? Mais um. Nossa, você sabe. Ô, eu tô com... Nossa, eu tô com outro Thor for Power. Eu fiz outro Thor. Eu também. Eu tenho um Thor for Power aqui. Eu tenho um Adão Os Olhos de Senhor. E tô com um Zeus também aqui. Dois Zeus. E eu tenho um Zeus bombado. Vou palipar o mais forte. Mas agora eu vou começar a upar no Ítigo. Então, isso aqui é uma dica. Boa. Vou pôr no Ítigo. Eu vou ver agora se esse moda que você me dropou, ele é um modo forte. Porque talvez eu possa usar ele como secundário, que nem eu tô fazendo. Vamos ver. Não, é 4, mano. Mas será que ele tem uma boa evolução, velho? Acho que não, porque é full power, né? Vou ver, mas... Ah, não. Calma. Jack. Ah, tem. Não. Tem, não. Caraca, que modo horrível. Vou até deixar aqui de novo. É. Na verdade, eu acho que eu vou... Nossa, acho que eu vou explodir esse baú, mano. Não, não. Calma aí. Vamos pegar todos os dinheiros antes, né? É verdade. Nossa Senhora. Mano, tem uns craft aqui, mano. Que eu não sei como faz. É o de universo. O universo do Naruto. Nossa. Então, eu acho que tá sem craft no momento. Mas é com eles que você faz o Rimuru Tempest. É, em fit de 4, Oniforal. Tá. 5, Alphorone. Ah, mas é muito fácil isso daí. Então, pô, é o de menos. Que nem, ó. Se você for ver, o modo do Rimuru Tempest é Dragon alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É Dragon verdadeiro Rimuru. Você precisa de 4 universos Jojo, tá ligado? E esses universos Jojo... Ó, fica vendo. Só pra você ver. Ó, eu vou te mostrar. Os universos. Tem o universo Naruto, que você faz com todos os modos do Naruto. Aí tem o universo Boku no Hiro. Tem o universo Tensei, tá ligado? E bom, o Jojo tá sem craft. Por isso que eu falei, o Jojo tá sem craft. Então, não tem como ainda fazer o Rimuru Tempest, tá ligado? Porém, tem como você começar a ruxar nele no início dele, que é o Slime. Aqui, ó. Dragon. Aqui, Dragon. Aqui, ó. Você vai... Ah, não vai precisar do Slime. Caraca, então... Dragão verdadeiro Slime. Ele é bem mais fácil de fazer do que eu pensava. Ô, o dragão verdadeiro Rimuru é... Na verdade, é o universo Naruto, Boku no Hiro... Deixa eu ver. É o universo de Naruto. Deixa eu ver. É o universo de Tensei, o universo de Boku no Hiro, o universo de Jojo, o universo de Naruto, o universo de... Nossa, tá muito fácil, cara. Eu achei que ia ser... Fácil? O que é isso? Achei que ia estar mais difícil, pra mandar muita real, véi. Mano, pra mim tá difícil, mano. Eu acho que... Não, tá muito fácil, porque os modos de Naruto é todos fáceis de fazer, tá ligado? Eu nem sei como você é Grimori, mano. O Grimori? É. Nice luck. Eu tenho o Grimori. Ele é muito bom? Não, ele é horrível. Nossa, é muito fácil de fazer. Como você falou que isso daqui tá difícil. Mano, eu não tenho, véi. Desculpa. Não, mas eu vou fazer o de Naruto amanhã mesmo. Ainda bem que você me lembrou, cara. Eu tenho um Byakugan aqui, só que eu não sei como vai. É, eu tenho... Des-evolui ele. Eu tenho... Ah, não. Aí você vai ter que pegar na Luck. Hum, que triste, véi. É, sim. Mas, mano, eu já vou ruxar amanhã. Então eu vou fazer o universo de Naruto amanhã. E o de My Hero eu vou preparar também amanhã. Eu não vou conseguir fazer, mas eu vou preparar, tá ligado? Aí... Ah, sabe o que aconteceu? Hum. Mano, eu tô com o seu One For All. Meu One For All? É. Se você quiser usar o Minecraft, mano. Não, não. Você é louco? Você vai devolver? Vou devolver. Cadê você? Aqui, calma aí. Não, porque é o que eu quero fazer. Hum. Ganhar esse Guerra, eu tô achando impossível já, tá ligado? Cara, se você tiver... Eu acho que você pegou minha Shulker. Devolva aí, por favor. Hum, deixa eu ver. Vermelho. Não, eu não peguei, não. Certeza? Não, eu não peguei. Ah, tá. É isso, mano. É que ela só tem dinheiro, e com ela eu compro o Luck Block. Hum. Deixa eu guardar aqui. E já vou aproveitar e vou pegar esse Alphorone aqui, tá ligado? Pega, pega. Ah, eu tenho um Alphorone também. Vou aproveitar e vou pegar esse Alphorone. Mas aqui, meu inventário tá muito bagunçado. Seguinte, ó. Dropei, dropei. Ó, eu tô meio que insistindo de ganhar esse Guerra. Então, o que eu quero fazer? Ganhar de outra forma. Como assim? Mano, eu vou ganhar. Mas você vai entender, você vai entender. Eu acho que você vai entender bastante. Mas, ok. Enfim. É isso, adeus. Tá, se você precisar de mais contrato, é só chamar. Tá. Tá com Zeus, Adamant? Eu tô com cinco desse, eu acho. Mano, você ia ver o Lion, mano. Ele tava com o Diren. Mano, ele tava literalmente morrendo muito pro Inê. Nossa, ele deve ter entregado. Um modo desse. Um modo, mano. Mano, eu percebi isso agora, mano. Que a gente não pode ir PVP com esses modos aí, tipo, os mais fortes, assim, do universo. Cara, tipo assim, os deuses eu consigo ir, tá ligado? Porque eu sempre vou com dois, então tá bem safe. Não, sim, mas por exemplo, olha esse aqui. Olha esse aqui. Ó, o crafting de Shimatsu, o que a gente precisa? É o mais fácil, na minha opinião, mano. Aqui, eu não tô conseguindo achar ele, velho. Eu tô ficando triste com isso. É o mais fácil, mano. Aqui, ó, tem Sei, né? É, o quê? O universo de Shimatsu. O que é Shimatsu? O dos deuses? É, o dos deuses. Não, não, tem Sei. É slime, mano. Dos deuses é só você colocar o nome. Tipo, Zeus, Thor. O que você acha? Não, o universo dele que faz o universo dele. Não tem o universo dele, nem precisa. Ah, então tá suave. Então a gente tem que ir com esses modos mesmo. É, por isso que eu falei, não precisa. Vocês não tem pra fazer o crafting, você não vai entregar nada. Esse maninho tá indo com o modo de, tipo... Mano, os modos de Boku no Hero, o modo de Naruto pra ele, mano. Tá entregando tudo pra ele, velho. Eu acho que ele vai ser o primeiro a ter essa parada. Tipo, eu vou tentar adiantar já hoje pra fazer o do Naruto, mano. É muito fácil, do Naruto e do My Hero. Então é isso, mano. É isso, TX1. É nóis. Tamo junto. Bom, rapaziada, foi praticamente isso. Deuses no Guerra. Chega de deuses. Eu vou fazer mais uns 2, 3 deusas adamantes. Então eu vou ficar aqui farmando. E vocês vão ver amanhã o meu dinheiro ali em cima, mano. Eu vou estar com muito dinheiro. Tipo, eu vou estar podre de ricos. Estou enriquecendo do Guerra, cara. E vou fazer várias deusas adamantes, tá ligado? Tipo, várias mesmo. Tchau. 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 O que é isso?